Marabá, terra do encontro dos rios Tocantins e Itacayunas, do pôr do sol incomparável e de grandes talentos que vai muito além dos artistas da terra. Marabá vem se destacando por conta de seus atletas e é sobre este assunto que vamos falar agora. No futebol temos a taça de campeão paraense, no futsal campeão da Copa do Brasil de nanismo. Afinal de contas temos João Paulo, o JP de Morada Nova. No jiu-jitsu temos Maria Geovana, campeã nacional na categoria Infanto Juvenil 2 e não para por aí. Lembram da Geovana Silva? Destaque na natação? A menina de Marabá, agora no Clube do Remo, rompe barreiras. Enfrenta desafios bem maiores, com foco e determinação. Apesar de estar acostumada com o clima quente de Marabá, participou este mês do primeiro campeonato brasileiro infantil de natação em São Paulo, em clima pra lá de gelado, marcando 9 graus no dia da prova. Prova esta, essencial para adquirir experiência e corrigir erros. Geovana Silva se prepara agora para o campeonato brasileiro de verão. Afinal de contas, neste o clima é mais semelhante ao nosso. Vale ressaltar que em Marabá só existem até o momento três atletas que conseguiram índices para disputar o campeonato brasileiro. Geovana Silva, no Alemo, que esteve com Geovana no campeonato brasileiro de natação de inverno. E Thaís Nascimento, que veste a camisa da Tuna Luso e também se prepara para o campeonato brasileiro juvenil. Agendado para iniciar no próximo dia 26, em Minas Gerais. Agendado para iniciar no próximo dia 26, em Minas Gerais.